Hoje, foi denominado dia das crianças, mas dia das crianças são os 365 dias do ano, tá ligado mano? A gente não pode pensar nas crianças, só uma data. Lá vai o pivete, descer na ladeira, com seu ouro na mão, a sua chuteira. Ele tem o sonho, quer ser campeão, ser jogador de futebol e jogar na seleção. Ele vem de lá, do fundão lá da sul, quem sabe será no futuro o Cafu. Guerreiro nato, talento é mato, as ruas foi o seu aprendizado. Tem tudo pra brilhar nas telinhas de cinema e não reprisar o pijote de adeiro. Quer vencer na vida e não ser um bandido, eis a questão. Olha o menino, bota fé nos guerreiros da nova geração. Vai que vai, vai na fé, mostra aí o seu bem. Segundo a casinha em cima, minha cara é o velho. Não sepa na beira, vejo o confete. A camisa da minha mãe já fazia barulho. Sou preto e fome, tenho muito orgulho. Tenho medo de ir ao dia, eu já fui, eu sou a alta. Vivo de abalado, só me leva a fim mal. É tudo pra praticar esporte, ser alguém. Não quero ser, mas não sei ninguém. Já fiz minha presença, agora vou sair tudo fora. O dia eu fui criança, o dia eu fui um rei, o dia eu fui um anjo. O dia eu sonhei, o dia eu brinquei, corri atrás da bola. O dia eu pulei, o muro da escola. O dia acreditei, nem papai noel. Mas a vida me mostrou, qual é o meu papel. Deus do céu, deixa que eu cresça. E a esperança, não desapareça. Vejo meu filho correndo atrás da bola. Ao sol do meio dia, voltando da escola. Moleque pobre, humilde, sem audição. Vigrado pela bola, ligado na televisão. Me vejo nele, ele se vem em mim. Pro meu filho, eu serei um bom exemplo até o fim. Se liga só, se liga quem sou eu. Quero chegar, mas o microfone é todo seu. Sei que não é ser pobre. Não é fácil, não posso dar ponto. Tenho que ser ágil, o barato é louco. Seguindo assim, o futuro da nação. Só depende de me viver, orgulho do meu pai, do meu tio, do meu pai. Sempre que torno, então, logo que vamos. Eu deixo o sistema, nunca me pulei bem. Salve simpatia, salve Jorge Spen. Quero no rame, nome de guerreiro. É, tô lado a lado, com os meus parceiros. Olha o menino, olha o menino. Já me vi no farol e até cantando lata. Lavando o cheiro que dá madame pela prata. Cheirando cola na praça da seta. Na televisão da vitrine vendo todo o Pelé. Tomando banho no chafariz. Eu e meus tortinhas, a pampa feliz. A igreja nas escadas, o sino. A cruz vejo muita gente aqui. Mas aí, cadê Jesus? De rolê no calçadão. Tio, me dá um trocado? Agora não dá, agora não dá, moleque. Tá atrasado. Já me disseram que é melhor pedir do que roubar. Mas quando eu desço, é raridade eu vou me dar. O mais certo é não depender de ninguém. Aí, juninho, chega mais. Faço parte dessa luta também. Não seja louvado, me proteja. Amém. Ninguém saúde, ninguém sabedoria. Não me deixe ser alvo de participaria. Não quero ser, usar das coisas como alguém. O IAP, siga a linha desse trem. Não, não quero ser. O nervinho, o cachorro. O loia, que fuma de segunda. Domingo, é, essas paradas. Eu tô legal, brigado. 509, é nóis, fuma da lá. I guess, jumpa da lá. Linda do negócio, né? notes, né? Tudoé! Eu tô legal. Eu tô legal. Então, se Handla já tá aqui, não é? Eu tô legal, segurança, né? eu tô legal. Obrigado.